Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma harmonização entre um Irish Whiskey e uma cerveja aqui do Sul que eu gosto bastante, a Labrunette. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão se surpreender com esse vídeo. Pessoal, então, acomodem-se, sirvam a dose de Whiskey e de cerveja de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou o Patrick Goulart. Como falei na introdução do vídeo, hoje vamos com algo um pouco diferente, né? Hoje eu quis trazer para vocês uma harmonização bem legal de um bom Whiskey, que eu gosto bastante, de um Irish Whiskey, que leva cerveja na sua composição com uma cerveja aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, né? Que é a Labrunette. A gente já tem, inclusive, vídeos aqui no canal, onde eu faço algumas harmonizações de Whiskey com cerveja, até porque isso é legal quando a gente faz essa harmonização, porque enriquece as duas bebidas, né? Tanto o Whiskey quanto a cerveja, isso fica mais gostoso. Só que hoje é algo um pouco diferente, porque além de trazer esse Irish Whiskey aqui, na verdade ele é um whisky irlandês, que vai levar uma infusão de cerveja do estilo Stout. Então ele é bem legal, um whisky bem diferente, com uma cerveja bem diferente. Essa Labrunette, ela é diferente da que a gente já trouxe aqui no canal, em outro vídeo, porque essa aqui é uma edição especial da cervejaria Schmidt, aqui do Rio Grande do Sul, que são, inclusive, parceiros aqui do canal, né? Eles mandaram essa cerveja, mandaram a Labrunette tradicional também. Então agradecer ao pessoal lá da Cervejaria Schmidt por acreditar no nosso trabalho, confiar no nosso trabalho e estar enviando, né, algo tão especial, algo tão legal, como essa cerveja aqui, ela tem uma graduação de 8,5%. Então já é uma cerveja bem mais forte, né, que vai ser bem interessante a gente fazer essa comparação aqui, essa harmonização entre as duas bebidas. Então eu vou pegar ou abri-las, né, tanto... A cerveja eu vou abrir, no caso, o whisky já está aberto, ele já veio aqui pro canal algumas vezes, acho que um ou dois vídeos a gente já fez com ele. Então pra quem não lembra, esse cara aqui, ele tem uma cor bem legal, bem interessante, é um whisky escuro, né, como eu falei, ele vai levar uma infusão de cerveja stout na finalização dele, que é algo bem legal, e é um whisky que tem uma graduação de 40%. Ele é um Black Irish Whisky Spirit & Stout Made Dark Spirit Drink. É um whisky feito também pra gente fazer drinks com ele, mas eu gosto dele puro. Inclusive eu fiz drinks aqui no canal, fiz um drink com esse whisky aqui, e ficou bem legal. Se vocês não viram, eu vou deixar a descrição, o link na descrição do vídeo, tá bem? E vamos abrir a nossa labrunete. Vou mostrar aqui pra vocês, né, primeiro o whisky, tá bem? Vocês acompanhem o nosso trabalho, vocês já viram ele. Aqui atrás tem uma receita de um drink, foi esse drink que eu fiz. E agora vamos com essa labrunete aqui, na verdade é a primeira vez que eu vou tomar essa edição. Tomo bastante labrunete tradicional, que eu gosto, mas essa edição aqui é a primeira vez. E de novo, né, meu agradecimento lá ao pessoal da cervejaria Schmidt, por mandar essa cerveja aqui pro canal, mostrar pra vocês. Bem legal, aqui tem um folhetinho, vou colocar a foto aí. Aqui atrás tem a marca da cervejaria, né, é uma garrafa de 750ml, graduação de 8,5%. Então vamos ver o que essa cerveja aqui vai trazer de legal pra gente. Cara, a espuma dela é linda, né? Vou deixar ela aqui. Então olha a espuma dessa cerveja, que coisa bem linda. Nossa! Aqui vou usar a bolacha, né, que eles mandaram também, tá aqui, cervejaria Schmidt. A bolachinha da labrunete, vou colocar aqui. E vou usar essa outra aqui, pra gente colocar. Essa já é diferente, essa é a lager deles. Bem legal. Vou colocar aqui também. Bom, pessoal, vamos ver então, vamos fazer essa nossa harmonização aqui. Colocar os descansa-copo, né? Então vamos ver o nosso uísque. Cara, esse uísque eu adoro, né? Adoro, adoro, adoro. Ele é muito bom. Alguns mais puristas, né, no vídeo que a gente fez, comentaram aí, e cara, comentário eu sempre respeito, desde que o comentário seja respeitoso, né? O pessoal colocou, poxa, mas não pode chamar essa bebida aqui de uísque, né? Afinal, ele não é um uísque tradicional, vai infusão de cerveja, é basicamente isso. O que que diz aqui? Uísque. Vou chamar ele de quê, né? Uísque. Tá bem? E se as normas e as legislações permitem a rotulagem dele como uísque, é disso que eu vou chamar. Então vamos ver o palato, pessoal. Cheers! Cara, ele é muito bom. Ele vai trazer bem claro esse toque da Stout nele. Café torrado, chocolate meio amargo, cremoso. Aquele Spirit Irish, né, vem primeiro com o clássico uísque irlandês, depois ele acaba contribuindo com essa explosão de Stout. É uma verdadeira delícia. É um dos uísques diferentes, assim, né, posso assim dizer, que eu mais gosto. Esse Irish aí, ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Mas é uma pena que é difícil de encontrar, né? Inclusive minha garrafa já tá na metade e eu já tô pensando, putz, e agora, né? Vai ser complicado de repor. Eu tô louco de vontade de experimentar essa laburonete aqui. A gente sente bem, bem a tosta do grão dela. A tosta da cevada, né, puxando bastante pro café. Ela puxa bem também pro chocolate dark. Bem redonda. Parece ser bem carmosa. Pessoal, tô salivando. Agradecer, pessoal da Schmidt. Muito obrigado. O canal agradece. Vamos ver o que que ela vai entregar. Cheers! Nossa, que cerveja bem boa, cara. Puxa vida. É deliciosa. Muito bom. Bá! E faz uma harmonização dessas duas bebidas aqui, que é uma coisa de louco. Olha. Prazeroso fazer esse vídeo pra vocês. Que coisa boa. Como harmonizam bem. Claro, conversam muito bem, né? A gente aqui no canal fez. A vez que eu trouxe esse whisky. Se eu não me engano, harmonizei ele com a laburonete. Mas eu fiz uma harmonização junto com o Jameson Stout. Que eu não tenho mais aqui no pub. E ficou legal. Mas aqui, por essa cerveja ser mais forte, mais tosta, mais alcoólica, né? Mais encorpada. Ela combina muito bem com esse whisky. Já que ele passa por essa infusão e cerveja Stout. Então fica uma delícia. Cara, muito bom. Pessoal, fica a dica. Não sei se vocês vão encontrar. Volta e-mail e vai aparecer, né? Quando aparecer, comprem. Mas, laburonete, entrem no site deles. Procurem essa cerveja vendo. Eu sei que é uma edição especial. São garrafas limitadas. É uma cerveja sazonal deles. Mas, cara, se vocês gostam de cerveja, tem amantes de cerveja como eu. Afinal, eu comecei na cerveja, né? Hoje eu tô no mundo do whisky. Mas sem nunca esquecer o universo cervejeiro. Pra vocês que são amantes de boa cerveja como eu. Fica a dica aqui do canal da Porção dos Anjos. De um espetáculo, cara. Um espetáculo de cerveja Stout. Realmente um espetáculo. Ela é uma Imperial Stout. 8,5%. Garrafa de 750 ml. Schmidt. Cervejaria Schmidt Bel. Trabalha uma baita de uma cerveja. Nós vamos trazer aqui no canal também. Mais conteúdos, né? Da cervejaria Schmidt. Afinal, eles mandaram também a Labrunete Tradicional. Mandaram uma IPA. Eu quero fazer uma harmonização pra vocês. Logo em seguida vão ter aí. Então, fiquem espertos. Fiquem ligados. Que vai ter muito mais conteúdo legal. Harmonizando. Fazendo essa conversa, né? Afinal, são dois universos que eu amo. O Universo Cervejeiro e o Universo do Whisky. Tá bem, gente? Eu só espero que tenham gostado desse nosso vídeo especial. Um vídeo diferente, né? Não esqueçam de comentar. Deem um like aí que é de graça. Não custa nada. Vocês ajudam bastante o canal. Até o próximo vídeo. Vou ficar me divertindo aqui com essas duas belezas de cerveja e whisky. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigadão pela audiência e pela paciência de vocês. Tchau, tchau. Até mais.